Olá, para você que assiste a Rede Vida, o presidente Michel Temer vai ter que bater o martelo aí entre essa crise entre o Rio de Janeiro e o ministro da Justiça Torquato Jardim. Qual foi o recado que os políticos do Rio mandaram ao presidente depois que o ministro disse que tinha, sim, gente da linha de comando da PM envolvida no crime organizado? Os políticos do Rio de Janeiro disseram ao presidente, olha, ou o senhor demite o ministro ou intervém no estado do Rio de Janeiro. Temer não quer fazer nenhuma coisa nem outra. Primeiro, ele não quer demitir Torquato Jardim, que é da confiança dele, uma pessoa que é amigo dele há muito tempo. Segundo, ele não pretende intervir no Rio de Janeiro porque seria brigar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, algo que o presidente não pode fazer nesse momento porque tem uma reforma da Previdência pela frente e toda uma pauta em conjunto que ele pretende desenvolver junto com o deputado do Democratas do Rio de Janeiro. Portanto, não dá para brigar com o Rodrigo Maia e não se discute uma pauta com o Legislativo brigando com o presidente da Câmara, que é quem faz a pauta do plenário. Portanto, Temer vai aproveitar esses dias aí para ver se enrola todo mundo e a paz se estabelece logo depois do feriado. Nós vamos acompanhar toda essa confusão e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rottenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.